Olá, pra você! Tá começando Igreja em Saída, programa que deixa você aí de casa por dentro das principais notícias da nossa igreja. Sempre uma alegria e uma honra ter a sua companhia, a sua audiência nesse nosso espaço, viu? Bem, a gente começa com notícias da igreja no nosso continente. O arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, abriu, nesta manhã, o Congresso Latino-Americano e Caribenho Teologia em Chave Sinodal para uma Igreja Sinodal. Na condição de presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, Dom Jaime ressaltou que a marca sinodal do encontro aponta para a construção de um vínculo sempre mais estreito entre evangelho, fé e vida. Caminhar juntos não é fácil. Nesse caminho, creio, se faz necessário aprender sempre de novo, isto é, sempre e de forma nova, a escutar. A escutar o evangelho, escutar a tradição, escutar o cotidiano da vida dos nossos povos. Pode-se engajar no diálogo em torno da sinodalidade quem reconhece as diferenças. As diferenças são condição sine qua non para que o diálogo avance. Pois é, tão importante este encontro e essas palavras de Dom Jaime para essa caminhada sinodal que estamos vivendo enquanto Igreja aqui no nosso continente, mas em todo o planeta. Por isso, a gente segue acompanhando as informações, os desdobramentos que vão surgindo a partir desse encontro. Agora sim, notícias da Igreja no Brasil. De 17 a 19 de setembro, Brasília recebe o segundo encontro nacional de assessores jurídicos de dioceses. O evento é organizado pela CNBB e destinado exclusivamente a advogados que atuam junto às dioceses brasileiras. As inscrições ainda estão abertas, viu? A programação vai abordar as principais questões jurídicas que desafiam a missão desses profissionais na atualidade. Em oito painéis serão tratados temas como a parceria entre organizações religiosas e o Estado, noções gerais do procedimento canônico, a reforma tributária, as questões sindicais e o relacionamento com a mídia em episódios de crise. Haverá ainda uma plenária com estudos de casos. Vale lembrar que nos mesmos dias e no mesmo local acontece, no período noturno, o simpósio sobre os 15 anos do Acordo Brasil-Santa Sé, em que os participantes terão acesso. O simpósio terá três conferências. A programação completa você encontra lá no site da CNBB, tá bom? E você sabe, né? Aqui no nosso programa temos falado ao longo de todo esse mês de agosto sobre a importância do despertar vocacional. E a gente fala mais sobre isso agora numa reportagem muito bacana, porque no último sábado a província de Nossa Senhora Aparecida celebrou a ordenação presbiteral de mais um missionário redentorista. Vamos acompanhar como foi esse momento. A ordenação presbiteral do diácono Tiago Souza foi realizada no Centro Esportivo do Unileste, na cidade de Coronel Fabriciano. Na presença da família, de amigos, das comunidades em que trabalhou e também dos missionários redentoristas, o diácono Tiago disse o seu sim ao chamado de Deus. O meu processo chamado vocacional começou aqui nessa paróquia, né? Foi realizando os trabalhos pastorais, conhecendo os trabalhos dos redentoristas que aqui vivem, né? Então, assim, junto à comunidade, junto com o povo, junto com as atividades que a gente realiza, realizava aqui na paróquia, eu fui descobrindo que eu poderia fazer mais pela congregação e pela igreja, fazendo parte enquanto missionário consagrado, né? Eu entrei em contato com o promotor vocacional, manifestando o meu interesse em fazer parte da congregação e durante esse um ano a gente vai tendo um momento de conversa, teve alguns encontros, trabalho junto aos seminaristas da época, psicólogos, né? Então a gente foi amadurecendo a ideia, amadurecendo esse meu chamado até que em janeiro de 2015 eu fui convidado a ingressar na congregação. Para a ordenação presbiteral, o diácono Tiago convidou Dom Vicente Ferreira, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora e também missionário redentorista, para ser o ordenante. Coronel Fabriciano, eu trabalhei aqui durante cinco anos como padre redentorista e voltar para celebrar a Eucaristia, na qual também ordenarei o diácono Tiago como presbítero, padre da igreja. É uma alegria muito grande rever o povo, rever os padres, os irmãos redentoristas. Isso é sinal de que o trabalho, a nossa missão também, produz frutos para a igreja. Lembrando que Tiago foi da nossa juventude missionária redentorista. Então é uma alegria muito grande estar aqui hoje, esse dia 10 de agosto de 2024, para participar dessa celebração. O padre Tiago é natural aqui da cidade de Coronel Fabriciano. Ele é formado em contabilidade e tem pós-graduação em gestão empresarial. Ele entrou para a congregação do Santíssimo Redentor em 2015. Ele escolheu como lema para sua ordenação e para sua caminhada a passagem em Mateus capítulo 20. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Uma grande alegria porque na província temos diversos e inúmeros trabalhos, desafios, evangelizadores pela frente. Então a chegada de mais um com o Ministério Ordenado significa um sinal de esperança e também de confirmação daquilo que nós estamos fazendo. Se nós continuamos atraindo, significa que não estamos na direção errada. Porque graças a Deus, quem quer de fato ofertar a sua vida para a igreja, para a causa do Evangelho, encontra na congregação esse espaço, essa referência importante. Então a ordenação segunda da nova província, hoje do Diácono Tiago, que vai se tornar padre, para nós é sim um motivo de muita alegria e de muita esperança. Para nós é muita alegria ter uma paróquia onde sai um padre, missionário e autorista. E para mim, mais ainda, porque quando eu estava aqui a primeira vez, eu falei assim, ó, Tiago, vai para o seminário, vai ser padre. Então ele foi e agora está o resultado, abraçando e vai ser ordenado missionário e autorista hoje como padre. Para a família do padre Tiago, o sentimento era de gratidão a Deus e a congregação redentorista. Ele representa uma bênção na nossa vida. Porque o Tiago, eu falo muito que ele é um presente de Deus na vida da gente. E são 11 anos que a gente está junto com ele, nesse preparo, nessa espera desse momento. Então, para a gente é uma alegria muito imensa. Qual que é o sentimento do coração da senhora no dia de hoje? Ah, é muito. Está cheio de alegria. Essa batalha demorou muito. Eu segui todos. É uma pessoa da igreja, né, que a gente pode confiar, né, e muitos têm errado o que acontece no mundo. E a gente tiver um filho padre, é boa coisa para a gente e para Deus também, né. O padre Tiago foi ungido e recebeu as vestes sacerdotais. A partir de agora, entregou a sua vida nas mãos de Cristo. E agora é também um estímulo para que mais vocações possam surgir, como é o caso do pequeno Pedro. Ele é coroinha na paróquia em Coronel Fabriciano e estava participando da ordenação do padre Tiago. E ele já sabe o que quer ser quando crescer. E o que um padre faz que te chama a atenção? No evangelho, na comunhão, eu vou procurar um seminário e outras coisas. Mas você quer ser padre redentorista? Sim. Por que redentorista? É legal também. A partir de agora, eu posso dedicar 100% ao trabalho, né, 100% à minha congregação, estando disponível para os meus superiores, né, pela questão da obediência. É, sempre aceitando com um coração feliz e alegre todo o trabalho que eu vou exercer, né. Então, assim, levar de Coronel Fabriciano tudo aquilo que eu aprendi desde a base, enquanto membro dessa paróquia, enquanto paroquiano, né, trabalhando nas pastorais. Então, a partir disso, ser um apoio para o povo, um apoio para as outras pessoas, né, não só no trabalho em si, mas sendo um apoio, um sinal de esperança, um sinal de espiritualidade, ajudando as pessoas a se encontrar com Jesus, com Maria, né. Que bonito, né, ver a nossa igreja sendo presenteada por Deus com mais sacerdotes. A gente deseja, né, as bênçãos na trajetória, na missão do padre Tiago, que a vocação dele possa ser verdadeiramente um sinal da copiosa redenção na vida de tantas pessoas por esse nosso país. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Espero por vocês. Até lá. Agradeço a todos pela companhia.